Olá, eu sou Cláudia Férez, diretora artística e regente titular da Orquestra Municipal de Jundiaí. Bem-vindos ao nosso TBT. Toda quinta-feira recordamos um momento de uma de nossas temporadas de conceitos. Hoje lembramos La Oración del Torero, de Joaquim Turina, gravada em setembro de 2019. O compositor escreveu primeiramente para Quarteto de Alaúdes e depois ele próprio transcreveu para Cortas. Espero que gostem. A Oración del Torero 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 A Oración del Torero